Malta do Aço, como é que é? Bem, finalmente os Crash Games chegaram a Portugal e aqui na Solverde, em primeira mão, podes jogar de maneira fácil, segura e 100% transparente, o típico jogo do aviãozinho que está na BR. Já sabes, a Solverde não é um casino registrado em Portugal e tu, se ganhares, efetivamente ganhas, se perderes, efetivamente perdes. É um jogo, é uma aposta, joga sempre com o dinheiro, se tu não precisas, mas para jogar, joga aqui, que é um casino 100% legal e licenciado em Portugal. Ora, eu vou-te mostrar como é que isto funciona. O aviãozinho está aqui a subir, depois vai parar e tu, consoante a tua aposta, vais perder ou vencer. Neste caso, parou aqui agora, eu vou apostar 20 pausitos, o avião vai começar a subir, esta é a minha próxima aposta, ele vai subir, está quase a arrancar. E eu, arrancou. Agora, eu tenho a opção de fazer a minha retirada, eu acho que eu não soube mais que isto, vou retirar aqui. Pronto, neste caso, ganhei. Mas se tivesse deixado mais um pouco, ele ia bem mais longe, podia ter ganho bastante mais. Mas ainda assim, ainda assim, me retirei numa altura boa e acabei por não perder. E se és novo aqui, registra-te com o código Yuri, que tens sempre 25 jogadas grátis e tens sempre 100% de bônus no teu primeiro depósito. Depois das 50, tens mais 50, 100, mais 100. No primeiro depósito, 100% de bônus. Não te esqueça, joga sempre com moderação. E agora vamos para onde? Vamos para o nosso vídeo. Como é que é, malta do Aço? Bem, vamos já para mais um vídeo. E mais um vídeo sobre o quê? Sobre aqui, o nosso GTI branco, que já está aqui, no meu bônker, há uns dias. E agora pergunto a vocês, mas o Yuri, então como é que o carro apareceu aí e tal? Malta, por isso é que eu vos digo, vocês têm que me seguir nas outras plataformas, Instagram, Facebook, porque há muitos conteúdos que eu coloco lá. Por exemplo, no Instagram, a malta já tinha visto este carro a andar, a malta já viu uns videozinhos deste carro, que provavelmente aqui, a malta do YouTube, se só me segues no YouTube, provavelmente não viste. Portanto, Instagram e o Yuri francês, que há conteúdos que eu coloco lá atempadamente e há conteúdos que eu só coloco lá. E agora, podemos falar aqui do GTI uma coisinha boa, porque já temos a folhinha verde. Pois é, o nosso GTIzão já tem a folha verde, sem nada anotado de inspeção. Já podemos circular livremente com a nossa pecinha branca. Já está nos conformes e dentro da lei 100% original e, digamos, revitalizada e pronta para andar na estrada. Agora, se está 100% pronto, claro que não. E vocês também devem estar naquela... É pá, mas o carro já está a andar, já tem inspeção e não filmaste esse processo todo, malta. O último episódio, a gente mostrou o carro a trabalhar, o carro tudo certinho, motorzinho no sítio, cabeça da Vecomar, tudo certinho e faltavam pormenores que, digamos, o Rosa ia fazer nas horas vagas. Não era um conteúdo que eu conseguisse filmar de início ao fim, porque, pá, quando o Rosa não tem peças, quando algum material atrasa por outros carros, pá, ele vai pegando nisto e vai fazendo algumas coisas. Então, mas eu vou já mostrar o que é que foi feito na nossa ausência, neste caso, na ausência dos meus seguidores no YouTube e de mim para filmar. Então, o Rosa fez aqui um polimento das óticas. Eu ainda não montei a ótica nova. Eu tenho aqui uma ótica nova, aqui atrás. Vocês vão poder ver aqui atrás. Eu tenho aqui esta ótica nova, que o Gonçalo da 431 me orientou, mas ainda não montamos. Porque o Rosa fez aqui um polimento nas óticas, só para ir à inspeção, pá, e elas ficaram tal e qual. Portanto, tanto ficaram tal e qual que na inspeção passou sem problemas. Isto foi uma das coisas que o Rosa montou, na nossa ausência. Pá, tratou do restinho do carro. Vou-vos mostrar aqui o motor. Deixem-me só abrir aqui o capô. Tratou aqui do cofrezinho. Vocês olhem para esta joiazinha. Olhem para esta joiazinha. Está aqui todo original. Sim, a gente tem a tampa da bateria. Está aqui porque eu tinha aqui o carro há uns dias e tinha a bateria a carregar. Portanto, tem aqui a tampa da bateria. Sim, senhora. Está aqui de parte. Mas este carro tem tudo como na farmácia. Ora, o nosso jeitizão já está assim, com as tampinhas todas, tudo a trabalhar certinho. O Rosinha acabou por montar as caixazinhas todas, está tudo certinho, tudo e direitinho. Isto também não acompanhámos. Cá dentro, o que é que já está feito que não estava? Ora, já temos aqui o airbag novo. Vocês lembram o outro? Estava aqui todo coçado, tudo de gasto, já nem tinha leão, não tinha nada. Eu ainda vou tentar arranjar ou um volante, ou uma andar-se de fareste, talvez quando arranjar os bancos, logo vejo. Mas pronto, isto ao menos já está. Também foi montada aqui a moldura. Esta moldura também estava toda partida. Agora já temos uma novinha. Temos aqui uns tapetes já do Tiago Tuning. Que nos enviou aqui para o nosso canal. Eu vou deixar o link na descrição. Mas quem segue o Instagram também já acompanhou. Ele também enviou aqui um fol e uma manete das mudanças. Que é esta também, ó, ariops. Também está um bocadinho estragada. Mas ele já enviou aqui também uma manetezinha para montar. E um folzinho novo também para montar. Isto ainda não foi montado, digamos. Porque, pá, eu se calhar vou fazer depois o pequezinho. Quando formos arranjar os banquinhos e tal, pá, pomos aquilo tudo direitinho para ser um conteúdo mais... Ou nosso, para ser um conteúdo mais impactante. A gente não tem... Ou melhor, a gente tem tudo estragado e de repente está tudo novo. Agora, o GTZão está assim. Os bancos ainda estão um bocadinho rasgados. Estes aqui do passageiro estão bacaninhos. Os trajes estão muito bacaninhos. É um carrinho aqui com a bolsinha. Ó, meus amigos, com os manuais todos. Aqui a fatura de compra de quando ele foi novo. Têm aqui a fatura de compra. Pá, é um carrinho que está muito direitinho. Já temos os ventiladores com as pecinhas todas. Também já montámos aqui um ventilador novo. Aqui o do meio também estava meio manhoso. Também já está. Pá, está, digamos, impecável. Falta ainda fazer a limpeza toda. Tratar o carrinho todo. Mas já temos aqui o carrinho prontinho a circular. E agora vocês querem o quê? Querem ouvi-lo a trabalhar? Vamos ouvi-lo a trabalhar, companheiros. Vamos já ouvi-lo a trabalhar. E é uma das coisas que eu vou falar aqui dentro. É precisamente isso. Vamos pôr ele a trabalhar. Marcar o código. Está a trabalhar o código. Olhem só para este gatinho. Olhem só para este gatinho. Vou abrir o capô mais uma vez. Já tinha fechado. para vocês ouvirem este gatinho aqui a trabalhar com nenhuma beleza. Olhem para este trabalharezinho mesmo de gatinho. Mesmo de gatinho que nunca fez nenhuma batalha na selva. Está mesmo, está mesmo top. Agora, Yuri, está tudo mar de rosas. Não, não está. Eu ando com o carro precisamente agora para fazer os testes para ver o que é que ele precisa para começar a fazer as encomendas para darmos continuidade aqui ao projeto. Mas vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta que vamos lá dentro e vocês sentem o carro a andar e ouvem o carro a trabalhar e vamos dar uma volta. Bora, 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 bora. Ora, rapaziada. E já aqui no carro como vocês estão a ouvir os travões, ó. Não sei se conseguem ouvir. Vou falar mais um bocadinho. Os travões. Os travões já não estão assim grande coisa. Eu vou a andar e eles vão e com o travo fazem aquele e diria, foi a única coisa que o inspetor na inspeção disse, pá, olha, o carrinho está muito direitinho, suspensão está bacana, molas estão bacanas, por baixo não tem fogazinhas, está bacana, tem só uma fogazita que o Rosa já me tinha avisado que é ali do retentor da cambota, mas a gente, pronto, vai ter que mudar a embreagem, que é uma coisa que eu também vos vou dizer agora que precisa. e então limpámos para ir à inspeção e chegámos lá, tinha babadinhas, nenhuma espécie do Rosa para ir à inspeção e o carro passou sem nada, sem cunhas, sem nada, impecável. Mas o rapaz na inspeção disse-me, pá, realmente os travões, pá, está a travar bacana, está aqui dentro dos parâmetros, mas, pá, o carrinho tão direitinho, com estes travões jazim muito arramelosos, já tocavas isto. Agora, de resto, a embreagem, de certeza que é a original com 216 mil quilómetros, noto que ela já não está a grande espingarda, vou mandar vir uma embreagem, como devemos desmontar a caixa e tal, aproveito, troco logo o retentor da cambota, mas, no geral, epá, está um sol aqui de frente, no geral, está um gatinho, tão bom, vocês se calhar nem ouviram isto a puxar, porque isto está tão silenciosinho, ó, está tão silenciosinho, está mesmo um gatinho, não há filtros, não há escape, tem catalisador, panela do meio, as voltas todas do filtro, está mesmo um gatinho muito bom, mas, o motor ainda assim, tem uma resposta que eu digo-vos uma coisa, este motorzinho está extremamente saudável, pelo menos, também foi agora todo reporadinho, junta de cabeça, cabeça da Vecomero, o rosa trabalha, que é uma maravilha, mas o carrinho está impecável, note aqui algumas coisas e como eu estava a dizer, nem tudo é um mar de rosas, o que é que eu preciso? Para começar, preciso de embreagem e retentor da cambota, e isso está mesmo afanadinho, pronto, a embreagem já nota se está aqui a pegar em cima e pinga ali um bocadinho pelo retentor, nada de mais, um carro com estes quilómetros, a embreagem de origem, não se pode demarir, não é? O carro vinha completamente morto de alternador, eu arranjei um usado, mas aqui de vez em quando a luz pisca da bateria, ou seja, o alternador não está a grande espingarda, epá, e vou ter que trocar o alternador, desta vez não vou cometer o erro, pá, eu cometi um usado para desarrascar e não gastar tanto de guito, e agora vou ter que desmontar e vou meter um novo, não vou estar a arriscar novamente, vou meter um novo. Depois, o carro a puxar, puxa muito bem, puxa muito limpinho, a andar acima das 4 mil, puxa muito limpinho, mas note que neste regime entre as 1.800 e as 2.800, note que ele às vezes falha ali um bocadinho que me parece o mesmo sintoma exatamente do GTI amarelo, também me fazia isto, e o que é que era? Era a puta bobine, também vou mandar vir uma bobinezinha, esta está boa, o carro está a trabalhar, até vos vou mostrar aqui, vou puxar uma primeira, o carro está a puxar, que é uma maravilha, a puxar, se eu andar aqui neste regime, assim devagarinho, às vezes, fez agora mesmo, vocês não notam, porque nem se ouve, mas quem vai a conduzir, sente-se aqui no pedal, que ele, pá, oscila, é muito suave, portanto aqui a bobine deve estar mesmo a começar a falcer, a falcer, depois, pá, não nota-se mais nada, lá na rosa ainda vimos aqui um pendural, que já tem a borrachinha, a ficar toda recequida, mandei já vir dois, mas resumindo, vai ser, embreagem, alternador, bobine, pendurais, discos para a frente, discos para trás, pastilhas para a frente, pastilhas para trás, vai ser uma dolorosa, vai ser uma dolorosa, mas eu estou, pá, ok, já fiz um GTI cinzente, já fiz um vermelho, já fiz o amarelo, já fiz o cup, é pá, mas eu estou com um gostinho especial a fazer este GTIzinho, a andar assim, o carro não aquece, não há, vou fechar os vidros, malta, não há ruídos parasitas, não há, não há, não há nada, o carrinho está super direitinho, é uma das vantagens da gente achar, estes carros com poucos donos, poucos donos, pá, neste caso era só um dono, comprou um novinho, era um Cota, pá, o carrinho está muito estimuladinho, está muito aficholas, a temperatura vai aqui, nem chega a meio, que eu meti aquele termostatozinho bacana, que também já tinha metido no amarelo, é pá, aí está aqui uma maravilha, até vos vou, até vos vou puxar mais um, primeiro e uma segunda, mas pronto, aqui nestes puxos, eu já noto a embreagem, quando a gente troca de mudança, faz aquilo, ah, estão a perceber, está a mesmo, está a mesmo a ficar cancerinha, portanto, vamos trocar uma embreagem, pode ser, embreagem e o resto, pá, espero que tenham curtido, foi um update, aqui do GTI, para não ser só ali, na minha garagem, a mostrar as pecinhas, para não ser só assim, a andar, fiz um bocadinho tudo, espero que tenham curtido, deste conteúdo, pá, o carrinho está cada vez melhor, está a acordar, e eu estou a gostar à brava deste conteúdo, eu agora vou, falar com quem? Com a nossa, com a parte logística, mandar vir o materialzinho todo, pois vou-vos mostrar, o que é que comprámos, as marcas, quanto é que gastámos, para vocês acompanharem, tirarem notas, de quanto é que a gente vai gastando ao longo, na recuperação destes carros, neste caso, mais um GTIzinho a patrão, pronto, para se vocês tiverem um carro, ou fizerem um, ou andarem à procura de um, já sabem mais ou menos, o que é que gasta, vai, fiquem bem, um grande abraço, e a minha embriagem cansada, e a minha embriagem cansada, que até faz, mas já vamos mandar vir uma, a embriagem, realmente de encosto, prensa, tudo, vai levar tudo, novo, fiquem bem, mais uma vez, um grande abraço, putos, e um grande abraço, e um grande abraço,